O Santos é o primeiro da fila. Fábio Santos é o primeiro da fila. 1 a 0, faltam 4. De categoria, bateu o pênalti como se estivesse jogando em casa. Segura o goleiro. O goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. O Corinthians pode abrir uma vantagem de 2 gols se marcar agora. Pegou o goleiro. O goleiro também tem antevisão de craque. Ele imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. 1 a 1, pelo menos já acertaram os pênaltis. Tá bom. O terceiro batedor já vai se posicionar. Maravilhosa defesa do goleiro. Nesse caso, é muito mais demérito do batedor do que mérito do goleiro que fez a defesa. Defende o goleiro. O goleiro sacou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem. Lá vem ele para bater o quarto pênalti. Ele foi para lá. Mas a bola entrou aqui. Coitado do goleiro. Bateu muito bem. E vamos para a quarta cobrança. Sensacional, goleiro. Que aula de defesa. Não dá para reclamar de quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu. Foi o goleiro que fez uma baita defesa. Atenção. Se fizer agora, acabou. Atenção. Se fizer agora, acabou. Ele fez a bola festa. Agora são só quatro brigando pelo título. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar? Baita vitória conseguiram, Milton.